A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então A novinha da jaqueira, a novinha do campi Tento, 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 tento um pouquinho A novinha da jaqueira, a novinha do campi Tento, 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 tento A só na minha frente e eu caindo a tua bucita, sopa, 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 sopa Tu fica esperta, vai, desce, xereca, vai, sobe, xereca O DJ do baile te pergunte, pena, beca Vai desce, vai desce, choca Vai só me checa O tij do baile te pergunte Que era perigo Fala no chaleza Fala na noite Sei que você tem vontade Fala pro toquinho Fala pra te levantar Para o meu palco pra sua puta Que dois assim tá maluca Olha os amigos que deixam ter Pra você até choca a Maori Fala pra sua puta Trepa, trepa pra sua puta Trepa pra sua puta Lugo 2M, suciaço lança vira mídia Pena queira máquina de toda música não é igual Lugo 2M, suciaço lança vira mídia Lugo 2M, suciaço lança virada Complexos do banco, tamo junto naquele vídeo Vai nó, vai nó, vai nó, vai nó, pina, 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 pina Vai nó, vai nó, pina, pina, pina Vai nó, pina, pina, pina Pegada no bit, manco Pegada no bit, manco Pegada no bit, mano Mayor Estão jogando rabo, não Estão jogando rabo, não ifa, vai nó, pina Vai de quando vem de coisa, ochra, pela e a pina Na pegada do bit, manco Pegada no bit, mano Pegada no bit, mano Se tem uma piranha gostosa, que senta aqui com a chuva e recola E se deixa que é vinte e quarto hora, é pra esperar vai com uma piranha Pegada do beat banco, pegada do beat banco Pegada do beat banco, do beat banco, do beat banco Essa mavinha tá cheia de fogo, pronto aqui no banco pra dar xereco Essa mavinha tá cheia de fogo, pronto aqui no banco pra dar xereco Eu vou passar sarrando o Neu Pegada do beat banco, pegada do beat banco Pegada do beat banco, do beat banco, do beat banco Ela veio demais dessa coisa, pois ela quer soca soca Acabou de perder o cabrinho, tá ser as cana rainha da foto Soca, soca, socadinha, na buceta das coca Vai soca, vai soca, soca tudo no cheiro Mais uma hein, olha só Ah, como é bom dançar Como é bom dançar Como é bom dançar E te fazer gozar Ah, como é bom transar Como é bom transar Como é bom transar e te fazer gostar Eita porra que vim nessa fada que tá se envolvendo na minha putaria É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai de de tuba, ele quer o que botar na chota Hoje só um pouquinho Gal fica de quatro, volta a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Me saca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me saca peruca, seu filho da puta Quando começou a tocar o beat do banco Peguei minha Glock e fiquei rodando Peguei minha pistola e fiquei rodando Quando começou a tocar o beat do banco Peguei minha peça e fiquei rodando Peguei minha Glock e fiquei rodando Tchau, 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 tchau! Fala o meu gênero do Youtube, tá levando o peito, peito pra caralho Vou roçar o penteio da pistola só pra dizer da mulher Eu vou roçar o penteio da pistola só pra dizer da mulher Eu vou roçar o penteio da pistola só pra dizer da mulher Eu vou roçar o penteio da pistola só pra dizer da mulher Esse é o DJ O Guinho Quando começou a tocar o beat do banco Peguei minha gloca e fiquei rodando Peguei minha pistola e fiquei rodando Quando começou a tocar o beat do banco Peguei minha peça e fiquei rodando Peguei minha gloca e fiquei rodando Eu vou roçar o penteio da pistola só pra dizer da mulher Eu vou roçar o penteio da pistola só pra dizer da mulher Eu vou roçar o penteio da pistola só pra dizer da mulher Em cima da laje, em cima da laje, em cima da laje O bico na treta, em cima da laje Vai de quarto, vem de coça, o pé na pele que ela gosta Vai de quarto, vem de coça, o pé na pele que ela gosta Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca-soca Acabou de perder o cabanço, tá se arsando a rainha da foda Soca-soca-socadinha, na buceta-na buceta-na buceta Soca, soca, socadinha Na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha Na buceta das cocotas Algo que maravilha Mas que delícia Quando elas vê o DJ e o guinho Em cima da laje No bico na treta 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 E cento e cem quanto eu te pende Com muita disposição Os joguinho fodendo o teu dissetão Treito vagabuando neバi Argo bone O seguinte é o DJ e o guinho As novinha senta pra valente Sinta-se a vontade Aqui no bale a hora é essa E na favela tem ribeira só um de chaca Aqui no bico tem ribeira só um de chach Vamos de putaria e cachorrada pras piranha Vamos de cachorrada e putaria pras piranha Vai liberar, vai liberar, liberar Fuguei ao Daniel, cuza minhas geretas Vai liberar, vai liberar, liberar Fuguei ao Daniel, cuza minhas geretas É putaria que elas querem Putaria, é putaria que elas querem Putaria, vai passar passando a xarequinha Na piroca dos cria Vai passando a xarequinha Na piroca dos cria O gaú, o gaú, o gaú Cento e cinquenta é o bebim, novinha se eu fiz pra tu Cento e cinquenta é o bebim, novinha se eu fiz pra tu É, patina cdd, que ela senta e roda E pula em cima da piroca Aperta o fininho, que ela gosta de fuder na onda Tudo é mole pra nós quando veja a mente e o peru Tudo é mole pra nós quando veja a mente e o peru O gaú, o gaú, o gaú, o gaú Cento e cinquenta é o bebim, novinha se eu fiz pra tu Se tudo é mole pra nós quando veja a mente e o peru Só mexada, putaria, concentrada Elas ficam embasadas, jogando na sua cara Só mexada, putaria, concentrada Elas ficam embasadas, jogando na sua cara A guta bomba e zizina anima Ela mama trova toda Toma xadana, já tá na safada Toma xadana, já tá na boca Toma xadana, já tá na safada Toma xadana, já tá na boca Tchocano, 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 tchocano Tchocano Fica tentando em cima da piroga, os vingos agora por dia Dê uma janela planta, por cima da pica, faz sua puta, já voltia Dê uma janela planta, por cima da pica, faz sua puta, já rai Vai sentir, neném é piroguê, vai gostosê Vai sentir, neném é piroguê, vai gostosê Joga xaraca no pau, joga xaraca no pau Joga xaraca no pau, joga xaraca no pau Joga xaraca no pau, joga xaraca no pau Dá mais ai gente, tá com o pesco, joga xaraca no pau T classy, folks cool十ong, joga xaraca no pau Com pressa no banco, desozoto naquele pique e o daqui é resto,cession e um vento Joga xaraca no couro, joga xaraca no pau Vai passa, vai passa, vai passa, vai passa, vai passa, vai passa, anda xerequinha Na piroca, piroca, piroca dos quia Vai passando xerequinha, na piroca dos quia Na piroca, piroca dos quiais, na 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 piro Complexo do banco, tamo junto naquele pique Juguinho, cabelinho, conexão Fressor